essa peça aqui tem um metro e vinte e dois e eu cortei ela aqui com cinquenta e um vai entrar um na parede vai ficar cinquenta a cuba quarenta por trinta e eu vou fazer o quarenta e cinco aqui aqui e cortar ela para não acompanhar fazendo essa aqui ó aqui é uma emenda então eu coloquei essa peça aqui por baixo e depois eu vou receber a emenda aqui é desse jeito que eu faço a emenda essa aqui é cola para porcelanato E aí 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 E agora que a gente vai fazer nós vamos colar essa base aqui da cuba e qual a dica que eu vou dar álcool 70 e essa daqui ainda não tinha falado não passa ao 70 aqui ó o álcool 70 é para tirar o pó esse álcool 70 é para tirar o pó para grudar a cola eu vou fazer isso aqui ó ó e aqui ó ó esse pó ó bom então se você quiser lavar a peça você pode lavar é bom só que você vai ter que esperar a peça o piso secar para poder colar aqui não eu passo o álcool o álcool evapora eu já posso colar entendeu mas isso daqui você tem que fazer se você não colar não limpar é perigoso soltar tem que passar álcool e agora que eu já posso trabalhar e agora se você quiser lavar é bom só que você vai lavar vai ter que esperar o piso secar aí no mesmo dia você já não consegue mais colar né E aí aqui em cima também tem um vídeo que alguém perguntou o que que eu tava usando para abrir uma festa eu passo o álcool e eu passo alto e depois eu passo uma estourinha fica é isso agora você quiser deixar brilhosa mesmo e até dá uma proteção você pode passar uma massa de polir. Eu também passo, às vezes, uma massinha de polir, fica legal. Essa peça aqui, ó, é daqui. Então, ó, nela também tem que passar álcool, ó. Vou dar uma dica pra quem não tem experiência pra fazer uma cuba esculpida. O que você faz? Isso é pra você que não tem experiência. Você gruda a fita aqui, ó. Gruda essa outra aqui, ó. Aí, ó, já parou. Tá vendo, ó? Já parou. Aí, o que acontece? Você pega o esquadro, põe no esquadro, tá vendo, ó? Põe no esquadro aqui, ó. Aí, o que você faz agora? Eu não vou fazer assim, mas aí você pega a cola aqui, ó, e passa aqui por trás, ó. Então, a peça já tá no local, já tá no esquadro, aí você só vai pegar a cola e vai passar aqui por trás dela, entendeu? Depois que você fazer isso, aí eu vou mostrar pra vocês passo a passo os reforços e tudo, que ela já vai grudar. No meu caso, eu tiro a fita, eu ponho a cola aqui, ponho a cola e já grudo, entendeu? Que aí eu tenho um pouco mais de experiência, mas você que não tem, você vai ter que fazer desse jeito. Faz assim, ó. Ela estando no esquadro aqui, só passa a cola. Essa é a dica. Aí, pra muitos que perguntam, que tipo de cola que você usa? Se é a mesma cola que você faz acabamento? É a mesma cola que eu faço acabamento? Eu uso essa cola aqui, munhoz. Essa cola é muito boa mesmo, excelente. Então, se você colocar no Mercado Livre, você vai achar, beleza? Você coloca lá, cola munhoz. Eu indico, é uma cola excelente. Eu fui, eu colei outro dia uma peça e aí eu fui descolar, saiu esmalte. Saiu esmalte e não saiu a cola. Muito boa a cola. Nota mil. Então, você coloca no Mercado Livre lá, munhoz. Cola para porcelanato. Essa aqui, no caso, é branca. Mas esse daqui, eu tô usando, ela é uma... Você, ó, eu vou colocar esse tanto aqui, ó. Ó, tá vendo? Que eu vou colocar uma peça só, você entendeu? Então, não adianta eu colocar um monte de cola que eu vou perder. E não é barato. Uma latinha dessa aqui, é na faixa de 20 conto, entendeu? Então, 20 reais. Se você colocar muito catalisador, a cola vai secar muito rápido. E essa cola, ela já seca rápido, entendeu? Então, fique esperto no catalisador. Eu coloquei 5 gotas de catalisador nesse tantinho, que eu quero que seca rápido. Então, aí, eu já limpei com álcool, que nem vocês viram. Agora, eu vou passar aqui, ó. Aí, eu mexi, entendeu? Mexi ela toda. Não faz muito, faz pouco. Para você não perder o material. Porque material não pode perder. A pessoa está caro. Aqui não sobrou nada. Não estou perdendo o material, entendeu? Aí, eu vou vir aqui agora. Vou vir com ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, vou puxar a fita. Sem essa fita, ela não faz nada. Essa fita aqui é... Top. Para segurar a peça. Dobra a fita aqui por trás da peça, tá? Aí, você passa o dedo aqui, ó. Ver se está bem alinhadinho, ó. Uma outra dica que eu vou dar agora é o esquadro. O esquadro tem que estar perfeito. Se não tiver esquadro, a peça fica horrível. Fica torta, fica feio. Por trás da peça aqui, escorreu. Agora, a gente vem aqui, ó. Passa o dedo aqui, ó. Aproveita a cola. Ó. Então, eu estou passando o estilete, ó. Para tirar o excesso, ó. Aí, se precisar, você passa mais cola. E aí, vai passando o estilete. Até ficar quadrado. Depois, passa uma listinha. Duzentas e vinte, já fica bom. Só para quebrar. Aqui, eu tenho que passar mais uma colinha para dar acabamento. Quando a gente está fazendo essa pia, esse aqui é o fundo. Então, como eu já tenho um vídeo fazendo cuba esculpida, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas assim, ó. Aqui, eu fiz essa passeia maquita aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Para colar. Para ele... A cola entrar aqui, grudar e tirar o esmalte do piso. Do porcelanato. E a medida, aqui, eu pego a trena do lado de fora e ponho até aqui. E aí, eu tiro a medida. Agora que você tiver dificuldade, é só você pegar, colocar o piso aqui, assim, ó. E aí, deixa ele passando e enrisca aqui e pronto. Você mete. Então, aqui é o fundo. Agora eu vou colar. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Para dar uma força para o canal crescer. E ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Beleza? E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.